O que modifica o beat é o Manoloche, o magnífico, o magnífico, o magnífico Chegou ele, o brabo, DJ Brinim, PZS Oi, quem alivia é Doril, e quem come mosca é sapo Oi, quem alivia é Doril, e quem come mosca é sapo Deu mole? É vapo, tô solteiro, é vapo, vapo Deu mole? É vapo, tô solteiro, é vapo Vapo, 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 vapo Ai papai, me apaixonei Deu mole? É vapo, tô solteiro, é vapo Deu mole? É vapo, tô solteiro, é vapo Vapo, vapo, vapo O que modifica o beat é o Manoloche, o magnífico, o magnífico, o magnífico Oi, quem alivia é doril, e quem come mosca é sapo Deu mole? É vapo, tô solteiro, é vapo, vapo Deu mole? É vapo, tô solteiro, é vapo Vapo, 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 vapo Ai papai, me apaixonei O solteiro é vapo Deu mole? É vapo, tô solteiro, é vapo Deu mole? É vapo, tô solteiro, é vapo Vapo, vapo, vapo Vapo, vapo, vapo